Música Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha elefante? Tinha! Tinha macaco? Tinha! Tinha ovelhinha? Tinha e muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha ovelhinha? Tinha! Tinha! Tinha cachorrinho? Tinha! Tinha vaca? Tinha! Tinha cavarinho? Tinha e muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha pato? Tinha! Tinha galinha? Tinha! Tinha passarinho? Tinha! Tinha porco? Tinha e muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé